A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade O nosso programa de hoje vamos relembrar temas da ciência aplicada abordadas por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel durante o ano de 1940 E a primeira pergunta é sobre a medicina Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Responde Emmanuel A medicina humana, compreendida e aplicada dentro de suas finalidades superiores constitui uma nobre missão espiritual O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem é um apóstolo da providência divina da qual recebe a precisa assistência e inspiração sejam quais forem os princípios religiosos por eles posados na vida E em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Responde mais uma vez Emmanuel através de Chico Xavier Para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra E toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Responde Emmanuel As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço Podês objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra E eu vos direi que a reencarnação em si mesma Nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos Já representa uma estação de tratamento e de cura E que há enfermidade da alma tão persistentes Que podem reclamar várias estações sucessivas Com a mesma intensidade nos processos regeneradores E se as enfermidades, pergunta-se ao Emmanuel, são de origem espiritual É justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc? Mais uma vez, responde Emmanuel através do médium Francisco Cândido Xavier O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance Em favor do seu equilíbrio orgânico Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir Da contribuição do clínico, do cirurgião E do farmacêutico, missionários do bem coletivo O homem tratará da saúde do corpo Até que aprenda a preservá-lo e a defendê-lo Conservando a preciosa saúde de sua alma Acima de tudo, temos de reconhecer Que os serviços de defesa das energias orgânicas Nos processos humanos, como atualmente se verificam Aseguram a estabilidade de uma grande oficina De esforços santificadores no mundo Quando, porém, o homem espiritual Dominar o homem físico Os elementos medicamentosos da terra Estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos E essa grande oficina Achar-se-á elevada a santuário de forças E possibilidades espirituais junto das almas E no processo de cura Como deveremos compreender o passe? Responde Emmanuel Assim como a transfusão de sangue Representa uma renovação das forças físicas O passe é uma transfusão de energias psíquicas Com a diferença de que os recursos orgânicos São retirados de um reservatório limitado E os elementos psíquicos O são do reservatório ilimitado das forças espirituais Como, então, deve ser recebido e dado o passe? O passe poderá obedecer A fórmula que forneça maior porcentagem de confiança Não só a quem o dá Como a quem o recebe Devemos esclarecer, todavia Que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual Dispensando qualquer contato físico na sua aplicação E a chamada benzedura Conhecida nos meios populares Será uma modalidade do passe? As chamadas benzeduras Tão comuns no ambiente popular Sempre que empregadas na caridade São expressões humildes do passe regenerador Vulgarizado nas instituições espiritistas De socorro e de assistência Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido Impondo as mãos divinas Sobre os enfermos e sofredores No que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo Toda boa dádiva O idom perfeito Vem do alto Dizia o apóstolo Na profundeza de suas explanações A prática do bem Pode assumir as fórmulas mais diversas Sua essência, porém É sempre a mesma Diante do Senhor E por que não será permitida As entidades espirituais A revelação dos processos de cura Da lepra, do câncer E de outras doenças Chamadas incuráveis Responde Emmanuel Antes de qualquer consideração Devemos examinar a lei das provações E a necessidade de sua execução plena Na própria natureza da terra E na organização de fluidos inerentes ao planeta Residem todos esses recursos Até hoje Inapreendidos pela ciência dos homens Jesus curava os leprosos Com a simples imposição de suas mãos divinas O plano espiritual Não pode quebrar o ritmo Das leis do esforço próprio Como a direção de uma escola Não pode decifrar os problemas Relativos à evolução de seus discípulos Antes de tudo A doença incurável Traz consigo profundos benefícios Que seria Das criaturas terrestres Sem as molestias dolorosas Que lhes apodrecem a vaidade Até onde poderiam ir o orgulho E o personalismo do espírito humano Sem a constante ameaça De uma carne frágil e atormentada Observemos as dádivas de Deus No terreno das grandes descobertas Mobilizadas para a guerra de extermínio E contemplemos com simpatia Os hospitais isolados e escuros Onde tantas vezes a alma humana se recolhe Para as necessárias meditações Muita paz e até o nosso próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Atualidade da mensagem de Chico Xavier Atualidade da mensagem de Chico Xavier E atualidade da mensagem de Chico Xavier E atualidade da mensagem de Chico Xavier Obrigado.